Música Olá meus amigos no ar, a partir de agora mais uma edição do Plantão Policial que está no ar com imagens de Saldo Venincamp e apresentação do seu amigo William Fritz que é o programa de hoje dando uma cutucada, uma chamada na xinxa no pessoal da LL América Latina Logística, primeiro porque já é uma falsa propaganda a história do Nunca Para porque volta e meia os treintão parado, então essa história de a gente nunca para também tem que ser revista devia ser a gente para de vez em quando, mas não é isso que eu quero falar não eu quero falar dos vagões furados, meu amigo não sei se está passando pela favela do Alemão no Rio de Janeiro está levando tiro, porque eu nunca vi tanto vagão furado, lá em Guaramirim, não é época do milho mas é época da soja, dá uma olhada na imagem que o Célio, meu amigo Célio, motorista de ônibus me mandou, os trilhos do trem praticamente estão tampados de soja que caem no vagão se você é empresário e bota a soja num vagão desses, ele vai de Curitiba a São Francisco do Sul quando chega em São Francisco, é só o vagão, porque caiu toda a soja imagina o tamanho do buraco e outra, o dano ambiental é muito grande, não tem rato magro é só rato gordo, não sei se a soja transgênica ainda é pior ainda, porque deles engordam e ficam bombados aqueles ratos negros de lixo, que parece um porquinho, que parece um piriar ele tanto come esses negócios aí, meu amigo, dá para matar e fazer espetinho não sei não, esses espetinhos de festa também são de rato ó, ele tem que tomar uma providência, bota um super bonder, um durepox, alguma coisa agora, ficar soltando esse monte de soja no caminho realmente não dá fora o tanto que fede quando esse negócio pega água e só depois fica um fedor alemão desestimado, é um fedor desgramado eu sempre falo que a população deveria ter uma instrução sobre o verdadeiro a verdadeira forma de utilização de cada coisa tem gente que muitas vezes não sabe que a faca é utilizada para cortar carne e utiliza para matar pessoas tem gente que não sabe que, por exemplo uma cenoura seja utilizada para conserva e utilize para outras coisas tem gente, eu estou falando para fazer uma salada diferente que não for em conserva ou sal, não fica pensando besteira tem gente que não sabe que o extintor é feito para apagar fogo e utiliza para outras coisas e é o exemplo de um grupo de jovens o cara estava na caixa de som alto, agora estourou de um grupo de jovens lá de Guilherme e estavam em uma casa de recuperação naquelas que já tem um pessoal que precisa se recuperar, obviamente, né e começaram a brigar, sabe como é que é, né sempre tem aquele cara que vai inflar os anos e fica briga, 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 briga começaram a se agredir, pegaram o extintor e falaram não serve para nada serve para bater e começaram a bater um no outro com o extintor pensa só no zarolho, né um batendo no outro com o extintor a polícia foi chamada e acabou detendo o pessoal que foi encaminhado para a delegacia de polícia agora vão ter que se explicar para o senhor delegado não na delegacia eles não utilizaram os extintores para nada ficaram detidos e aguardando para conversar com o doutor delegado e na manhã de hoje um motorista de 31 anos de idade um motociclista acabou ficando ferido depois de um acidente próximo ao marcato ali na Marechal, né no final do calçado da Marechal, você segue reto um pouquinho para frente esse acidente aconteceu entre um carro e uma moto onde o condutor da motocicleta teve algumas lesões pelo corpo algumas escureções, principalmente no joelho, cotovelo e o condutor do carro, obviamente, que nada sofreu como a gente sempre fala, né o motociclista é o para-choque da moto então, foi encaminhado para o hospital, não com risco de morte está em estado estável, mas fica o registro deste acidente na manhã de hoje, o outro que tivemos foi próximo a deconte um engavetamento alguns veículos acabaram ficando engavetados mas também nada de mais grave e um menor infrator, né desses que existem, inclusive, alguns deputados que adoram defender ele ontem estava nervoso e foi dar um depoimento no Ministério Público durante o depoimento ele começou a debochar da assistente social, que ficou nervosa e tirou ele para fora da sala momento em que ele começou a ameaçar de morte a polícia militar foi acionada enquanto a polícia ia para o local ele ficou numa salinha com a mãe e ameaçou a mãe também disse que quando sair do centro de internação vai matar todo mundo então, que perigo, né acabou sendo encaminhado para a delegacia da mulher está premeditando já o crime um cidadão tanto quanto nervoso menor de idade ameaçando todo mundo fazendo pressão psicológica e ainda tem deputado zero a zero zero a zero que é contra a redução da maioridade penal como eu tenho pena de vocês, viu ah, seus páspados hoje você chegou na sua casa abriu a porta, olhou aqueles móveis e falou não eu preciso mudar alguma coisa eu preciso mudar se é casado, não vai mudar de mulher tá namorando, não vai mudar de namorada mas você pode mudar os móveis como? na Cedro Móveis são duas lojas em Jaraguá do Sul preparadas para bem de atender fazendo aniversário neste mês de abril então, ó parabéns pro Neivor Neivor é o dono do Cedro Móveis, né e não é fácil com essa crise que tá meu amigo, manter uma loja não é fácil não e o Neivor mantém duas não é uma, não é duas e as duas bem localizadas no centro da cidade então, meu amigo não perca mais tempo passe na Cedro Móveis e confira o que eu estou falando Cedro Móveis é loja dos móveis de Jaraguá do Sul e região segue o plantão policial e durante abordagens de rotina no bairro Ida da Figueira a polícia abordou um Fiat Palio com placas de lajes alô, lajes minha audiência em lajes devo ter mais ou menos o que? uma ou duas pessoas que me assistem em lajes, né não, lajes é um lugar muito gostoso frio não é laje, é muito frio tem pinhão festa do pinhão mas não tão contento com o pinhão e vem pra cá pra fumar droga entorpecente maconha foram abordados pela polícia militar e acabaram sendo encaminhados para a delegacia na verdade, assim, no termo circunstanciado foram liberados e a droga, que não era pinhão foi recolhida a casa caiu e falando em extintor eles estão na moda no programa, né ontem teve um cara que utilizou um extintor no Aquário das Sereias lá em Maçanduba na boutique de luxo lá na zona teve a piazada que brigou utilizando extintor mas também teve extintor roubado furtado, na verdade obras de uma escola no Três Dios do Norte o pessoal foi lá invadiu levou oito extintor o que vão fazer não sei mas levaram embora e ninguém tem pista de quem foram os marginais é o fim da rosca, né até extintor estão furtando aonde vamos para qual que é a próxima coisa que vamos furtar flor de canteiro cocô de cachorro luz do poste eu não sei mas estão furtando tudo será que é o usuário que vai utilizar para vender para comprar entorpecente eu não sei mas que alguma coisa tem que ser feita tem que ser feita porque esse pessoal está quase para não falar a palavra chula fazendo o número um na cabeça do povo está quase muito bem esta mais uma edição do plantão policial para você que me acompanha diariamente muito obrigado pela audiência gente um abraço especial para os meus amigos da clínica saúde popular doutor ribas lá em xereda se você quer passar aí no médico de confiança e eu posso falar porque é meu médico desde que eu sou pequeno não cresci muito mas na idade eu fui envelhecendo e ele continua sendo meu médico um grande abraço para todos da clínica saúde popular lá em xereda com várias especialidades liga e faça uma consulta faça um orçamento faça aí quem sabe tire suas dúvidas 33740015 você quer mármore de granitos para a sua residência você tem que entrar em contato com a companhia do mármore companhia do mármore tem para você os melhores mármores de granitos da região meu amigo está pensando em fazer aquela pia de mármore aquela bancada aquela churrasqueira companhia do mármore ligue lá faça um orçamento pelo whatsapp você não gasta muito pode até pegar o wi-fi do seu vizinho companhia do mármore esta é a dica de hoje eu volto amanhã eu te espero por aqui continência a vocês até lá tchau 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 tchau